E uma última informação, terminou agora há pouco uma reunião entre representantes do governo e de lideranças indígenas sobre a questão que envolve índios da etnia terena no Mato Grosso do Sul. De acordo com o ministro da Justiça, dentro de 15 dias será criado um fórum com representantes dos índios, dos fazendeiros, do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça e também do governo do Estado para debater a questão fundiária na região. Uma carta compromisso foi assinada após a reunião. O ministro da Justiça ressaltou a importância do diálogo para acalmar os ânimos dos envolvidos.